Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Mãe o ango, mãe o ango Se fala um beijo Amém. 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 Amém.